Graça e paz, e eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento possa alcançar a sua vida. Essa noite é uma noite especial. Eu quero, nessa oportunidade, trazer uma pequena reflexão sobre esse momento que estamos vivendo, essa noite de Natal. Muitos estão assustados por todas as situações que o mundo tem enfrentado. Ao redor da mesa pode estar faltando alguém de sua família. E muitos estão perguntando como celebrar o Natal. Como celebrar o Natal? Se o Natal for só festa, então não temos o porquê de celebrar. Mas se o Natal é o verdadeiro Cristo em nós, temos todo o motivo de celebrar o Natal. É uma noite de paz. E o interessante é que o profeta Abacuque nos deixa um alerta, dizendo, ainda que a figueira não floresça. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o momento que nós devemos lembrar para sempre, 2020. É um ano que eu posso dizer, já na minha idade, atípico. Nunca esperava viver o que estou vivendo. O que eu estou observando. O que a humanidade está vivendo. Talvez o seu coração esteja triste por alguma coisa. Mas lembre-se, ainda que a figueira não floresça. Ainda que o produto da oliveira minta. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Noite de paz. E o interessante é que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos deixa registrado o próprio Jesus dizendo, olha o que Ele diz, Tenham paz. No mundo tereis aflições. Eu venci. Quando Jesus fala a respeito disso, Ele está dizendo, Eu venci. Ele está dizendo, Ei, por mais que você tenha aflição, por mais que o teu ano não tenha sido um ano tão da forma que você esperava, mas eu venci, vós vencereis. Quando nós confiamos em Deus e entregamos a nossa vida no Senhor, tudo o que Ele faz é perfeito. Ele, o próprio anjo, aparece para José e diz para José, Não temas em receber Maria, porás o nome no menino de Jesus, que significa Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Na sessão de Jesus, Jesus disse assim, E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, creia que, mesmo que 2020 não tenha sido o ano tão esperado, mas nós sobrevivemos porque confiamos no Senhor e estamos firmes nele. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. a cada passo que nós damos na vida há um interesse completo na dimensão do que Deus pode fazer. 2021 está vindo aí e eu quero decretar para a sua vida que o melhor de Deus está por vir. Escute, a Bíblia nos garante que 2021 Jesus continuará operando maravilhas. Deixe com que Jesus possa nascer em você. Nós, evangélicos, temos o costume de celebrar a Cristo todos os dias. Paramos sim no Natal para poder juntos celebrarmos uma grande festa. Mas essa alegria, essa festa, ela é no nosso coração indiferente das circunstâncias. Celebre a Cristo. Feliz Natal. E eu quero dizer a todos os membros e congregados de nossa igreja, a todos os simpatizantes da fé, que o maior está conosco. Jesus nasceu noite de paz. E que essa paz que excede todo o entendimento seja sobre sua casa, sua família, sobre sua vida. Hoje, agora, e para sempre. Não esqueça, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Emmanuel está com você. Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. To love one another His law is love and His gospel is peace. Amém.